Fala galera, aqui é o Ariel Andrade. Estou fazendo esse vídeo para convidar vocês para uma série de eventos que estaremos participando da semana, que é uma semana especial em São Paulo em função da Expo Music. Bom, vamos começar. Nós do Baixo Natural estaremos no estande da Novita Music e da DR Strings, que vai ficar ali na localização entre a Rua 7 e a Rua H. Vai ter equipamento de baixista pra caramba, vai ter altos baixos, férias, cordas, pedais, enfim, vai ser uma festa. E eu queria também deixar o convite para vocês irem lá no Labela Day, vai ser um evento especial em São Paulo, com Alan Caron, a Anselso Pichim, a Thiago Estúdio Santo, Robinho Tavares, entre outros grandes músicos. Nós também estaremos lá apreciando, aprendendo e também batendo papo com aquela ideia com a galera que acompanha o site. Também eu queria convidar vocês para no dia 17, pela parte da noite, vai rolar o Sessions da Novita Music, vai rolar em Pinheiros no B Music Bar, eu espero vocês lá. Vai ser também uma festa tremenda do baixo, da música, vão ter grandes baixistas, grandes guitarristas, todo mundo apresentando os novos equipamentos também que a Novita está trazendo para o Brasil. E hoje galera, dia 16 de setembro, vai rolar no auditório da ANT, a Novita Best Game, vai ser um super evento de baixistas, em grandes férias com o Michael Pipoquinha, Fernando Molinari, entre outros. Nós estaremos lá também, recebendo a galera, trocando ideia, mostrando equipamentos novos, e espero vocês lá. Vamos cair para cima dos eventos, esqueceram que está cheio. Abração, a gente se fala nos drops diários direto da Expo Music, e vamos em frente. Deus abençoe, até a próxima. Amém. Amém.